Fala pessoal, boa tarde. Pessoal, vou mostrar então hoje a grade pra vocês, tá? Eu mostrei ontem ela chegando, né? E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre ela aí pra vocês tá conhecendo a grade da Baldan, tá bom? Bora pro vídeo. Pessoal, tá aí a nossa grade, chegou ontem, né? Ela ainda tá desarmada, vou tá armando ela aí pra poder trabalhar daqui a pouco. Então assim, é uma grade que não tem nada de novidade, né? Assim, é uma grade normal, 56 disco com disco de 22 polegadas, espaçamento de 175 milímetros, tá? Eu tô engraxando ela ali, procurando os bicos pra ver certinho onde tem, né? Pra já deixar ela engraxada. Não sei se ela vem engraxada nova, né? O técnico ontem não falou se ela vem engraxada ou não, então é melhor conferir, né? Eu já engraxei aqui um pouquinho, engraxei pistão, tem as articulações, né? Da parte que dobra também, tá? Pessoal, essa grade aqui é o seguinte, ela tinha dois modelos, né? Na verdade, três, né? Tinha a rígida, que foi a primeira que veio errada, né? Que eu acho que, se eu não me engano, é NCR, alguma coisa assim. Essa aqui que é a NVAM, tá? E tem a outra que é a NVAP, eu acho que é, tá? Que aí a NVAP vai ter os pistões pra você dobrar ela, né? Pelo comando hidráulico do trator. Eu optei por essa daqui, pessoal, não é porque ela é melhor do que a outra. Simplesmente pelo preço. Eles queriam 14 mil reais a mais só por ela fechar automaticamente. Então, assim, tem que ver a questão de custo, quanto você vai usar uma grade dessa pra tá investindo 14 mil a mais só por causa de dois pistões ali pra tá fechando ela automaticamente, né? Então, no caso, depois, se eu quiser, eu mesmo posso colocar os pistões aqui pra ela tá fechando aí automático e não gasto nem 2 mil, né? Pra fazer isso daí. Pessoal, os mancais dela é todos a óleo, tá? Mancais todos a óleo. Então, assim, isso é bom. Eu prefiro a óleo do que ficar engraxando todos os mancais. Ainda mais uma grade dessa grande. Tem muito mancal pra você engraxar. Então, a óleo é melhor. A hora que ele começar a travar, se você ainda quiser abrir ele e colocar mais óleo aqui ou quiser passar ele pra bico de engraxo, também dá, tá? Mas a hora que ele começar a parar já é porque tá ruim, né? Tem muita gente que reaproveita. Eu prefiro trocar e colocar novo e trabalhar de novo o mesmo tanto que o novo veio e trabalhou, né? Ela vem com as chaves aqui, tá, pessoal? Essas chaves aqui é pra apertar os discos. Chave pra apertar mancal. A outra tá em cima da caminhoneta, que é pra apertar as porcas maior, tá? É isso. Pneuzinho tudo novinho. Os raspador, tá? Isso aqui também é muito importante, né? Pra você poder trabalhar com a terra mais úmida. Se não tiver raspador, você não consegue trabalhar. Pessoal, aqui tá a etiqueta dela, tá? É... O produto, né? NVAM 56 discos. Tá bom? A etiqueta aqui da Balmain tá escrito, ó. Discos recortados 22 polegadas também. Data de fabricação, ó. Mês 6 de 2020. Pessoal, pra tá trabalhando com essa grade aqui, né? A gente vai ter que armar ela. Então, assim, ó. Vocês podem ver que ali, ó. Tem os parafusos, né? Pra você travar ela. Ou você pode trabalhar com ela também articulada, tá? Sem travar ali. Você tira os parafusos. Então, se você pegar um terreno muito quebrado e ela precisar levantar uma das partes dela, ela levanta articuladamente, tranquilo, tá? Eu vou trabalhar travado porque eu quero nivelar o terreno. Então, assim, aonde tiver meio quebrado, né? A grade, se ela tiver travada, ela vai puxar a terra pra esse lugar, né? E vai corrigir melhor, tá? Se você quiser só dar uma carpida por cima, é melhor você largar ela articulada que ela não vai mexer muito a terra, né? Do lugar. Pessoal, ontem a gente soltou aquele lado lá, ó. Já confesso pra vocês que é bem complicado, tá? Por ser manual, assim. É muito pesado essa parte aí. Você precisa de duas, três pessoas pra levantar ela, né? Então, assim, provavelmente eu vou estar adaptando uma catraca aí pra mim poder puxar ela na hora de fechar, pra transporte, né? E mais pra frente, talvez eu coloque os pistões aí também pra tá fechando automaticamente de dentro do trator. Vocês podem ver aqui, ó, que a hora que ela tá fechada, né? Ela tem esse pino aqui pra você travar pra transporte, né? Não tem risco dela abrir no meio do caminho. Ó, do outro lado lá tem também, ó. Dá pra vocês verem. Tá? Essa grade aqui, pessoal, o trabalho dela é totalmente diferente daquelas grades igual a 36 discos que tá ali, ó. Tá vendo lá, ó? Aquelas grades lá são bem mais leves. Essa daqui, ela tem o quadro igual da Roma, né? Da grade Roma intermediária. Então, ela dá muito mais peso, né? Pra você tá trabalhando. Além daquela lá 36 discos, ela tem só o quadro da onde tá os discos. Essa não. Ela tem mais o quadro central ali, né? E as rodas. Então, isso aqui dá um peso. A hora que você levanta esse pneu, ele dá um peso extra na grade. Então, ela corta bem melhor, tá? Pessoal, olha aí, ó. Duas engates de VCR, né? Pra você tá levantando. Controle remoto, normal. Você pode levantar, baixar, né? E só, tá? Aqui eu vou controlar, pessoal, a inclinação do cabeçário aqui, ó. Vocês podem ver que ela tem uma mola ali, né? Então, assim, pela posição do pino que eu colocar aqui, ela vai encabeçar mais à frente ou não, entendeu? Dependendo da furação que eu escolhi aqui. Isso aqui eu vou ter que escolher na hora de tá trabalhando aí. Pessoal, ó. Aqui tem uma trava de transporte, tá? Você tem que usar essa trava aqui na hora do transporte. Você ergue ela totalmente, né? E coloca ali pra não ficar forçando o sistema hidráulico à toa, tá? E essas outras calças aqui, ó. É pra você tá trabalhando daí, tá? É diferente desse daqui que é pra transporte. Esse daqui é pra trabalho, ó. Tem esse um pouquinho mais largo, que deve dar uns três dedos. E esse aqui que dá um pouquinho mais de um dedo, né? Então, você coloca ele aqui no pistão pra que ela não abaixe totalmente. E você possa trabalhar numa regulagem só, sem precisar também segurar no comando hidráulico. Eu vou tentar trabalhar com ela sem nada, né? Pra gente fazer força, ainda mais que o nosso T230 agora é 280. Então, a gente vai fazer dois testes, né? Um na grade e outro no trator. Pra ver se ele sofre aí, pra puxar uma gradinha dessa daqui, que eu creio que não, né? Com 230 eu acho que ele já não sofria. E com 280 é muito menos. Pessoal, aqui tem a etiqueta lá da trava que eu passei pra vocês agora, né? De travamento lá do pistão, tá? Aqui a gente vai ter outras etiquetas também, ó. Lubrifica o implemento, aperta os parafusos diariamente, tá? Mantenha-se sempre longe do elemento ativo da máquina, disco. Os mesmos são afiados e podem provocar acidentes, tá? Então tem aqui uma etiqueta de cuidado aí, né? Pra trabalhar com equipamento. Pessoal, lembrando dos nossos parceiros aí, tá? A SAVE, se você tá precisando aí de mais segurança no seu equipamento agrícola, equipamento pesado, tá? Pode contatar nossos parceiros aí, eles instalam, né? Eles fabricam e instalam supressores de incêndio, tá? Pra equipamentos que trabalham durante muito tempo, jornadas longas de serviço. Então você vai trabalhar com muito mais segurança, né? Com esse equipamento aí que a gente instalou na nossa S540 ali, tá bom? Entra aí na descrição do vídeo, aí tem os contatos deles, o site, os telefones. Entra lá e faz um orçamento aí pro seu equipamento, tá bom? A SAVE é nosso parceiro aí agora, tá pessoal? A SAVE é nosso parceiro aí, tá bom? Pessoal, tá ventando bastante, ó. Eu tô dando um aperto aqui nas molas, tá? Quanto mais aperto eu der, mais leve fica essa parte. E na hora de eu baixar também, né? Eu baixei mais aquela parte da frente lá agora. E assim, ela tem que tá bem justa a mola, que ela ajuda a descer mais devagar, tá? Na hora de subir, dificilmente vai te dar ajuda de algum tipo, tá? Mas na hora de descer, pelo menos ela desce mais devagar e não bate tão forte no chão. Então eu vou apertar aqui todos eles, né? São oito parafusos pra apertar. Então vai demorar um pouquinho aí. Pessoal, tá pronto. Eu já dei pressão nas molas. Baixei todos os carrinhos. Aí agora só falta da pressão nos parafusos que travam a articulação. Mas eu vou ter que erguer a grade com o trator, porque tem alguns parafusos, dois, né? Na verdade, desse lado aqui que não entrou. Então tem que juntar ela, né? Porque eu acho que aqui o terreno é penso. Ela tá erguida. Então eu vou ter que erguer um pouco pra ela juntar os dois metal aqui, né? Pra poder travar do outro lado ali. Vamos engatar o T nela aí. E já a gente faz isso daí. Pessoal, tá aí o monstrão, ó. A gente é grande, hein, rapaz? Vai fazer um servição danado. Pessoal, vamos engatar o T ali agora na grade. E mostrar pra vocês como é que fica aí. Pessoal, tá aí. Vamos engatar ela ali agora pra gente poder tocar lá pra cima. Pessoal, tá engatado, tá tudo regulado, tudo engraxado. Tudo pronto. Só os águas. Mas fica uma lepa de grade, hein? Oi? Agora não tem risco de não cobrir o rastro. Olha o tanto que ela passa pra fora do T, ó. Agora é grande, hein? Quero ver a bichona trabalhar. Você só vai ver no próximo vídeo. Pessoal, valeu. Até o próximo vídeo aí. Fica aí com a imagem aí da nossa gradona nova e o T. Valeu. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.